Fala aí amigos do canal, estamos com o Jurema, dá um tchauzinho para a galera do YouTube, dá um tchauzinho para a galera do YouTube, valeu, até quarta-feira, acachorrada aí, deixei ela deitada lá, até quarta. Estamos em um sítio do bairro de Água Brasil, tchau Paçoca. Estou na minha rotina de trabalho, uma espécie de fisioterapia itinerante com a motoca. Saindo de uma residência e indo para outra. Vambora! Esse lugar para onde eu estou indo é um pouquinho longe daqui. Passar por aqui não, passar por aqui. Vou passar por aqui. Tem um carro levantando por eu na minha frente. A máquina passou nessa rua aqui há pouco tempo. Isso aqui era mato puro. Até quando fica um rastro de pneu, outro rastro de pneu, no meio mato puro. Estava assim aqui. Passar esse carro para não comer poeira. Atendi uma senhora com AVC. Estou indo atender uma outra senhora com AVC. Gente, você que está me assistindo, é muito importante a pessoa se tratar. Fica a dica aí. É muito importante a pessoa começar a se tratar logo assim que deu problema. Se demorar muito para começar o tratamento, a pessoa pode ficar com sequelas permanentes. A chance dela se restabelecer, quando ela começa o tratamento logo assim que sofre a enfermidade do AVC. O tratamento fisioterápico que eu falo, das sequelas que o AVC causa, a chance dela se recuperar é muito grande. Se ela demorar a se tratar, vai ser difícil ela se recuperar. E às vezes nem recupera mais. Agora, o mais importante do que se tratar é você prevenir. Previna. Minha gasolina está pouca. 7,28 quilômetros. Na reserva. Será que aguenta? Eu vou arriscar. Eu vou passar uns 10 quilômetros na roça. Na zona rural. Vamos lá. Ah, como que eu posso fazer para prevenir um AVC? Primeiro, monitorar a pressão. Se ela estiver alta, você tem que fazer uso de algum medicamento. Para baixar ou parar de tomar o veneno, que é o que? O que causa, o que faz com que a pressão fique alta. Vou entrar aqui. E aí? O que está deixando a minha pressão alta é muita gordura de carne de porco que eu como. Para que comer muita? Diminua. Eu não falo para a pessoa parar de comer. Diminua. Respeite a natureza do seu corpo. Ah, eu bebo demais. Ah, eu fumo demais. Ah, eu estou passando por uma situação onde eu estou me aborrecendo muito. Resolva essa situação. Nós estamos nesse mundo é para viver e não simplesmente para existir. Eu não desejo para ninguém isso. Sofreram enfermidades. Mas a enfermidade é a ausência de saúde. Então Deus não fez a enfermidade. Vai, dá para passar. Aí. Né? A enfermidade é a ausência de saúde. Entramos na zona rural. Nem sei o nome desse lugar aqui direito. Estamos indo tratar uma senhorinha de 84 anos. Eu falei no vídeo anterior, que eu vi uma reportagem, em um dos vídeos anteriores, que eu vi uma reportagem na televisão, passou no Globo Repórter. Uma reportagem muito bonita, falando sobre fisioterapia itinerante, que é o que? Onde ela vai, ela não só vai até os pacientes, mas ela leva a clínica toda com ela. É um ônibus imenso, antigo, mas pelo que eu vi na televisão, está em muito bom estado, muito bem conservado. Ela transformou o ônibus em uma clínica de fisioterapia e leva as pessoas para lá. Quer dizer, vai para os bairros fazer os seus atendimentos, onde as pessoas moram. Eu achei muito bonito essa reportagem. Achei muito lindo e virtuoso o gesto dela. Ela não faz apenas um trabalho como um ganha-pão. Não é só um ganha-pão. Você nota na reportagem que ela faz por amor e trabalha junto com ela, mas outras três fisioterapeutas. E passa alguns relatos de alguns pacientes que se tratam com ela e relatam, né, muita felicidade. Assim, um trabalho muito bonito. E eu gostei muito. Ela me deu uma injeção de ânimo muito grande porque eu faço mais ou menos o que ela faz. Com a única diferença que ela vai de ônibus, eu vou de motoca. Como vocês podem ver, estou passando nessa estrada aqui, ó, com a minha motoca. Eu não levo a clínica comigo, porque não tem como, né? Mas eu levo os meus equipamentos no baúzinho que eu tenho aqui atrás, juntamente com uma mochila e vou até onde a pessoa estiver e até na casa dela ou dele. Essa mulher, ela me animou muito, essa doutora, me animou muito a continuar fazendo o que eu faço. E eu sempre vou com muita alegria no coração e muito amor. Eu sempre digo que a profissão certa me escolheu. Não fui eu que escolheu essa profissão, foi ela que me escolheu. Cheguei. É aqui. Zona rural, pode ver, tem uma casinha ali. tudo morro, parte pasto, parte floresta, olha pra isso. É um lugar muito bonito. Eu moraria aqui, num lugar assim, tranquilamente. Eu vou lá atender a senhorinha, né? Tamo aí o baúzinho com os equipamentos. Minha moto, 132 quilômetros com o tanque na reserva. Às vezes fico meio esquecido. Foi semana passada. Semana passada eu fui sair da clínica, onde eu atendo com a moto e fui almoçar. Quando eu voltei, eu voltei sem a moto. Quando eu cheguei na clínica, quando eu cheguei na clínica e deu a hora de ir embora, eu botei os equipamentos no baú, botei a moto, botei o capacete. Eu tinha ido sem capacete. Quando saí, cadê a moto? Falei, caramba, levaram minha moto. Aí que eu me lembrei, eu voltei pra clínica, pra dentro da clínica. E me lembrei que... Me lembrei que tinha esquecido a clínica no restaurante. Estacionado lá. Valeu, galera. Cachorrinho. Olha o cachorrinho. Não vai querer vir aqui não. Olha o cachorrinho. Totó. Fala, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu, gente.